Olha as costas a borracha, olha as costas a borracha Falou meu querido, falou, né, né, falou meu querido, bom final de semana E aí parceiros, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem Nós estamos aqui na, acabando de sair da borracharia aqui, beleza? Hoje eu vou mostrar um vídeo aí rapidinho pra vocês Serviço aqui na borracharia aqui, beleza? O total do serviço aqui ficou 1.570, né, 1.570 Foram dois pneus recapados, né, não são pneus novos, pneus recapados Dois pneus, 106, 150 cada um Uma câmera nova, R$110,00 Um protetor novo, R$40,00 E três mãos de obra R$120,00, é R$40,00 cada mão de obra É isso aí, galera Faz parte, né Afinal de contas aí são Vinte e quatro pneus pra tomar de conta, né São vinte e quatro pneus, né São vinte e dois rodando E dois de step Tá bom? Então esse é um videozinho aí pra vocês aí Gostaria de desejar também a todos aí Um ótimo final de semana A todos Deixa eu estacionar aqui Ah, peraí Vou dar uma vaguinha por aqui Já vou Estacionar por aqui Então esse video é só pra desejar um final de semana A todos vocês aí, tá bom? Um abraço Fique no video aí Acompanhe o video aí Tô conversando com um deputado aí Um colega nosso aqui Que é motorista também De caminhão aqui também, né Tá bom? É Tchau Tchau É isso aí, estacionei Então tá bom galera Um ótimo final de semana pra todos vocês Desejo a todos vocês aí Tá bom, tudo de bom, né E acompanha aí o canal Caminhões do Porto Sempre mostrando alguma coisinha pra vocês aí, tá bom Um abraço, fiquem todos com Deus aí E até a próxima aí, se Deus permitir Se o Senhor permitir, tá bom Tchau, tchau, um abraço Bom dia, bom dia, tudo bem Beleza com vocês Hoje mais um dia aí Aqui ó, borracharia Hoje o O transporte foi grande aqui Hoje tem muita coisa aqui Borracha tá mexendo ali Naqueles dois pneus ali, aqueles dois pneus Agora eu acabei de comprar Tá mexendo ali ó Dois pneus Acabei de comprar, são pneus usados Não são pneus novos não Deixa eu mostrar você aqui no YouTube Mostra eu no YouTube aí Olha Bem cima e porta aí E aí deputado? Estamos aí na festa Ah, então vou mexendo aqui rapaz O guarda me pegou ontem Você soube né deputado que o guarda me pegou ontem? Não Soube não? Não Ele me pegou, eu tava voltando o Guarujá ali no pedágio ali Aí Tinha um pneu liso no estepe Aquele ali ó Esse pneu aqui ó Aquele pneu tava no estepe Que é o estepe do cavalo né E tinha um pneu lá na carreta liso lá Aí ele falou ó Vou ter que botar o senhor aí por causa desses dois pneus lisos aí Mas sem rodar? Então, mas mesmo no estepe ele botou No estepe, isso aí é o estepe isso aí ó Mesmo no estepe ele botou Botou e segurou o documento né Segurou não? Segurou, segurou Segurou Dois pneus né E mudou Mudou Se estivesse rodando ele aprendia o caminhão É mesmo né Com dois pneus lisos Dois pneus lisos Ele muda e aprende É mesmo? É Um só É porque não tava rodando né Depende muito do guarda É né É um Acho que, eu não sei se é cabo É securela ele Mas ele foi bem legal sabe Foi Legal Não tem o Farias? O Farias tava junto com ele o Farias Não, mas o Farias não aqui não tava bom não Foi de ontem não Tava Tava porque eu tava lá E o rapaz falou que ele que parou ele Mas o Farias tem chamado de antes O policia rodoviária Ah não sei O policia rodoviária Eu sei Mas aí vai ver quem dobrou Não, droga não Ele tava lá ó É um galego grande É um galego grande Mas não vai não Era o Farias Aí tu falou o que? Então aí o Então aí o Ele parou né Pediu o documento Pediu o tacógrafo Fui certinho Olhou a carreta Deu as duas voltas na carreta Não Não Eu nem ofereço Não Você não tem que oferecer não Tem que conversar meu guarde Não Tem que conversar aí Tem que conversar Não Meu guarde aí Como é que tá É um comando Tinha 8 policiais Ele manda embora Ele vai valer a palavra dele Caralho Não, não Eu não ofereço não Eu não oferecer dinheiro não Não Eu não ofereço não 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 Mas aí ele Você pode vir com 3 papas que não lido Quando o documento tá tudo atrasado Tem que ir só no guarde Ele manda o 5 horas acabou É não pô Mas aí ele comanda ainda Então aí o Ele quer o documento que libera Ele quer o documento e vai liberando Os outros estão saindo aqui apontendo E os outros tu sabe o que é que ele deu Então Mas enfim Aí ele falou Vou ter que multar o senhor Eu falei Tá bom Beleza Não Não teve conversa não Ele falou Vou ter que multar o senhor Tá com esse pneu liso né E o step Mas não tá rodando É É Mas aí então Aí eu vim aqui ó Comprei aqueles dois pneus ali Tá vendo Novo É recapado É recapado Novo mas recapado Não sei É É 650 né Cada um Tá bom né É pneu da frente Não Não é pra carreta O da frente estourou Lembra Uns 15 dias atrás estourou Ali O da frente É o dianteiro estourou Não lembra não Não E o Juntarrão onde Tava vindo de Guarujá Quase que eu me acabava É pneu dianteiro É Deixa eu mostrar você de novo aqui Aí pessoal Esse é o deputado aqui Da S Magalhães É Tá no YouTube aí Esse é o deputado da praça é nossa É o tempo é bonito Hein Aí então Aí o que estourou dali deputado Eu peguei e comprei esses dois novos né Que pra dianteira Tem que ser novo né É Aí comprei aqueles dois novos e coloquei na dianteira O pá do outro que estourou Eu coloquei pra rodar e o que tava rodando era esse aqui Que é o step aqui ó Foi pro step esse daí Que ele mutou porque tava liso né Mas agora tudo certinho Aí eu vou Já coloquei ali ó É Já tava já Vem ver o outro que eu coloquei aqui O que tava na dianteira eu coloquei nesse eixo aqui né É Que tava na dianteira É Não aí eu coloquei no pá com esse daí Aí o daí eu coloquei no step que é aquele ali Esse aqui tava rodando junto com o que ele mutou O outro Ele já chegou no carocinho né É Não mas esse aqui não mutou não 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 Era o pá dele que tava mais livre Aí agora eu peguei esse daqui e coloquei no step né E comprei aqueles dois novos lá Novo recapado né Recapado e colocar Colocar aqui no eixo Nesse eixo aqui ó É Aí eu vou E aprender o documento Aprender o documento E aí tu vai buscar quando Ah quando eu for pra lá né Porque aquele documento que ele me dá vale por 5 dias Aí quando eu for pro Guarujá eu pego o documento lá Mas não tem que ir lá só com o caminhão só pra pegar né Hoje eu entrei na BTP com aquele documento Não tem aquele papelzinho que ele dá Tem Aí eu entrei na BTP com ele Eu tava com medo né Pensando que chegasse lá na empresa lá eles não iam deixar entrar Porque tava sem o documento Não tem nenhum policia não pra ir buscar não É não tem eu não Tem? Tem eu não Não mas aí agora é É só pôr os pneus lá né Agora como tem 5 dias o documento Aí o senhor já tem que investir um dia Vem cá E o documento não vai ficar ali não na base não Fica? Ele falou que durante 5 dias fica na base ali Ele falou ó Durante 5 dias ele vai tá aqui Aí o senhor pode passar lá de 24 horas por dia Olha o meu pé borracha Esse é o borracha Vou mostrar a borracha também Olha a borracha Dá um oi aqui pro pessoal aqui Oiii Esse é o índio Esse é o índio É o borracheiro aqui do DER Por que você não baluou? Não faz isso não Eu não prendo medo do começo não Aí é isso daí bó Deixa eu terminar aqui pra não ficar muito grande o vídeo aqui Então é isso aí parceiros ó Estamos aqui no DER mais uma vez na borracharia Mexer no caminhão Hoje eu fiz boas coisas ó Tirei 2 pneus daqui Na verdade eu comprei 2 né Comprei 2 pra colocar aqui Um daqui foi pro estepe O estepe Que já não tava essas coisas todas Tirei pra mandar recapar Mandei recapar o que tava no estepe Ele não multou não O Fabio mutou o estepe do cavalinho né Mas eu coloquei o outro estepe aqui que eu coloquei deputado ó Aí eu coloquei esse aqui agora ó Tá escuro aqui acho que não vai dar pra ver Tá vendo aqui ó Esse aqui tá bom deputado É Aí é pro cavalo Esse era meu que tava aí no DER Esse é o estepe do cavalo esse Aí o estepe que tava aqui né Ele não multou não Mas já tava meio feio sabe deputado Aí eu mandei recapar Tá ali pra recapar já É aquilo ali ó Vou mandar recapar Aí coloquei 2 novo Recapado ali É novo assim recapado né novo E é isso aí É assim ó A vida de caminhoneiro é assim né Tudo é floriz não Mas faz parte aí do jogo aí Não é não deputado? É com certeza Dá um tchau aí deputado E aí 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 E aí